Ontem, na verdade, ela subiu mais de 10% enquanto o mundo tinha na contramão. Quais foram, ou qual foi o grande motivo da Embraer destoar do mercado como modo geral e ter uma autoexpressiva dois dias? Bom, a notícia em si, da empresa, eu acabei não acompanhando no detalhe, Marco. O que eu senti aqui, o que eu sinto é que existe aqui uma possibilidade, sim, de nós termos... Ah, o pessoal está me passando aqui, que na verdade o BNDES informa a aprovação de 2,2 bilhões de reais em financiamento para a Embraer. Esse foi o motivo. Quando a gente olha para o gráfico de Embraer, para o comportamento de preço da Embraer, nós tivemos aqui todo um ciclo de baixa, com potencial muito grande de ser encerrado aqui entre os meses de junho e julho. Essa região aqui, ela mostrou um potencial fundo de Embraer. E aí a gente olha assim, puxa, Embraer ontem subiu aqui 9,94%. Quando a gente olha para trás, a gente olha aqui para esse movimento de julho até metade de agosto, nós tivemos aqui uma alta de Embraer de 33% em 17 pregões. 33% aqui, basicamente, três semanas, porque a gente está falando de pregões, não estou falando aqui de dias corridos. Então existe toda uma força potencial aqui, ao meu ver, de mercado, com capacidade de vermos Embraer ir para um patamar mais elevado. Que patamar seria esse? O que a gente poderia imaginar aqui? Eu imagino que Embraer teria potencial para correr até aqui, até a região dos R$18,50. R$18,50 seria um nível de preço muito interessante, muito bacana, para a Embraer chegar, continuando neste movimento, em função dessa notícia de que o BNDES aprovou R$2,2 bilhões em financiamento para a Embraer. Quanto que a gente consegue, na verdade tem que fazer o valuation da empresa, não é o caso, parar aqui e fazer todo esse descritivo aí, mas 2.2.bi em cima do Mau Embraer, a gente está tendo quanto aí um resultado de melhora do valor de ação de uns 20%, 25%? Mais ou menos isso? Aí tu vai ficar... A minha especialidade é momento de mercado. Se a gente for para os números, os balanços aqui da Embraer, eu acabo de ficar... Não, não é nem ideia, não é nem ideia, mais ou menos. Eu digo mais ou menos um alvo de volatilidade em cima do próprio gráfico aí. Você imagina qual o valor que você colocou aí, ou o Guga, que você está vendo pela projeção gráfica, que seria um movimento aí... Tecnicamente, a minha projeção que eu tenho aqui em Embraer, tecnicamente, é potencial para chegar na região de R$18,50. Ainda está abaixo, ainda está abaixo, muito abaixo, do topo que nós tivemos ali em agosto de 21, ainda está abaixo em algo de em torno de... Olhando de cima para baixo, algo em torno de 30% no topo. Então teria ainda, se a gente for olhar assim, em relação ao topo, desvalorizando da 30%, para chegar no topo, estaria algo em torno de 40%, 45% de upside, ainda depois de chegar nessa projeção dos R$18,50. Então ainda está muito abaixo dos topos históricos de Embraer. Então a gente está pegando aqui algo que, em questão de análise de preço, parece que está bem descontado. Se a gente for olhar o quanto desvalorizou do topo, Embraer chegou a cair 60% em 190 pregões, caiu 60% do topo histórico. Agora, em relação ao topo ali, a gente está caindo 45%, e acho que a gente tem aqui condições de até 18,50, que ainda estaria em torno de 30% do topo histórico.